user left your channel vai pra onde? pra oficina, porque teve um cara aí que bateu em mim, sabe? pronto agora sim quero ver da merda meu canal agora sim quero ver da merda tu é o Leymilha? tu é o Leymilha? ela marquei Leymilha? oh Rian pode falar você para de encher o saco aí velho já fui avisado, se você ficar enchendo o saco de novo o banco vai ser permanente e vai perder a tag quem tá enchendo o saco aí? não é a primeira vez que você faz isso você tá ligado que cocota uma live aí, abre a live aí velho cara, você tá doida? você fica esperto aí velho beleza, beleza ninguém tá enchendo o saco aqui não se você ver mais uma reclamação sua eu vou te banir permanente mesmo não, ninguém tá enchendo o saco não não, se você quiser meter o banho você pode meter velho ninguém tá enchendo o saco de ninguém aqui não oxe cara, quer tirar uma coisa da casa dos outros aí? oxe qualquer coisa você me chama aí folks é o Povs aqui mineral rai 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 vou armar pro Fox vou armar pro Fox vou armar pro Fox vou armar pro Fox ó o pau quebrou você vê como é que você conversa fiado eu tenho direito pra te quicar e te banir eu não fiz isso porque que eu ia chamar o cara? vou armar e armar pro Fox pode dar bem que nós estamos gravando aqui estamos gravando e você vai armar pra mim vamos ver quem vai rodar por que você armar pra mimmo vai armar pra você não eu si mesmo você pode ter certeza que o dia que tomar ban o dia que eu quiser te dar ban eu te dou não precisa chamar ninguém não ta a vi ta a vi ta a vi ta a vi falou o mito do ban é approчи 1984 voa rai 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 dacenium ta a vila take action vai rai 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 Lá em cima do teu bagulho até ordenar por o quê? Ordenar por quê tá lá? Tá por preço? Se não tá o quê lá? Certa pra cima ou pra baixo? Eu sei. Olha aí pô, antes de preço. Certa pra cima ou tá pra baixo? Hein? Pera aí rapaz. Tá pra baixo. Tá pra baixo? É. Então bora. Carga pra onde vem? Tem hostel aqui, tem Ovence. Ó, tem. Tu tem um guisto? Tem o quê? Um guisto. Hum... Não. Tô fazendo algum... Ah, tô fazendo a DLC de mapa de um guisto. Eu tenho, mas só que... Eu vi os caras falando que tem Budapeste, mas eu não tenho não. Eu vou até a metade da Hungria só. Ah, tu não tem a DLC de mapa não, né? Não. Ei, pô. Pera aí. Eu tenho aqui, ó. Eu vou te dizer aqui. Tu cai pra estudar de nave, né? Então vamos ver qual é que vai estudar de nave. Tem qual é pra tu? Eu tenho um pau-dense aqui. Pronto, é essa mesmo. É... É um baú aqui da Neoposson pra... Embalagens usadas. O meu tem, ó. De Norsken pra... Drekkar. Mas é o mesmo destino. É, embalagens usadas, né? É. Bora. Tem que acelerar. O bagulho tá atrasado. Fox. Fox. Olha o teste, Fox. Ô, Kaka. Oi. Tá, cara. O que você fez? Por que você fez isso com o menino? O quê? Porque você fez isso com o menino? Ah, conversa fiada. O foco se é cocoteiro, mano. E o ouvido foi que, cadê, coi? O foco de apareceu no ASMR um dia desse. Que? Como é que é o negócio aí, ó. Tu apareceu não é ferro um dia desse, seu concorso. Eu vou desaparecer. Tô dizendo, tu apareceu. Ô, Rian, primeiro posto aí vai abastecer, hein? Primeiro posto, deixa eu andar aqui, peraí. Se for muito longe, era maior abastecer que a cidade. Como assim eu apareci não é ferro um dia desse? Fé de boa aí, concorso. Bora. Rapaz, rapaz, cuidado. Que dado o que, recrutador? Cuidado, cuidado. Você brinca com a sorte demais, moleque. Você brinca com a sorte demais. Não brinca com o Ban demais. Você fica achando que só porque você fica cheirando o saco dos outros aqui dentro, eles vão te salvar. Não brinca com o Ban demais, meu joão. É só porque você fica lambendo o saco do Goiano que você não vai ser salvo do Ban não, seu trouxa. Vai, vai fazendo a hora que eu falo. Vai, não é só porque tu é recrutador. Você roda, eu não falei nada. Eu não falei nada. Não, é só porque tu é recrutador, que tu se salvou do Ban também não. Não, se você quiser, você pode tirar essa porra dessa técnica aqui. Não deu pena que isso aqui é pra viver não, garoto. Ô, garoto. Pronto. Eu não sei que eu concordo. É a primeira vez que eu me reforçava. Ô, garoto. Aprende uma coisa, quando você fica lambendo o saco dos outros aí conversando fiado, eu tô aqui na minha jogando. Começando fiado. Faz o seguinte, 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 faz o seguinte. Pega uma sala, no dia do comboio, entra na sala e pergunta assim, quem quer banir o Fox? E depois você pergunta quem quer me banir. Aí nós vamos ver, beleza? O cara procura, o cara procura em crequeirinha, mano, quer ser maior do que você. Ah, em crequeirinha, mano, nós estamos aqui rodando aqui de bosta, enchendo o saco, toda vez que você entra aí você começa a encher o saco. Nada a ver, mano, nada a ver. Que nada a ver, moça, que nada a ver, ninguém, ninguém, pra você ter uma noção, não queria falar não, mas como você é chato pra caralho, eu vou ter que falar. Toda vez, mano, toda vez que tá todo mundo rodando de boca e você chega enchendo o saco, ou chega gritando, ou chega falando besteira. Tá vendo todo mundo rodando de boca, quer rodar a roda, velho, roda, não fica enchendo o saco, não. Ô, garoto. Depois eu falo com você afiada, mano, eu não venho, velho, velho, velho. Eu tô conversando fiado, não, mano, tô falando sério, quer rodar a roda, não fica enchendo o saco, gritando, não, velho, velho. É, velho, ô, garoto. O pior que uma arma daqui é a pouco sou eu, tá bom. Ai, ai. Pra que tanto rancor no coração, gente, calma. E aí, qual que se eu até batia uma pessoa em você, velho, na moral, velho. Ai, nossa senhora. E aí, mano, foi gostoso, velho. Ai. Ai, meu namorado, velho, aí ele tropeu o saco, velho. Vai, velho. Que merda é esse que tá tocando música do ETS no jogo? Que merda é esse que tá tocando música do ETS no jogo? Que merda é esse que tá tocando música? Isso é pra lá. Fox, me dá uma tchau França. Não, é viva la França. Tchau França. Vamos fazer uma troca, ô Fox? Foi me dar uma viva la França, tirou uma fralda. Fodei a... Sua amiga foi jogar sexto gol, ô Fox. Que ria batata. E aí 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 Entra lá do outro lado, do outro lado, do outro lado. E aí E aí Só tem um lado. E aí 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 Puxa E aí E aí E aí Eu fui ficado, foi lá ver o trem lá e fiquei calo. Olha Aí É foda ver o que eu vi. O Fox É só eu começar a jogar Que o povo aqui em casa arranja coisa pra eu fazer Nossa senhora O povo me dá sossego Tá doido Calma gente Eu estou muito estress, eu estou muito estress Tchau 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 Nossa turquinha Meu Deus O Poca tem a cara Fude ver... E tu Fude ver... Olha que mesmo Tomate, fude ver... Fude ver... . 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 Você tem rússos? Não se fã? Não está rússos. Vá para rússos? Rússos? Sim, sim, rússos. Sim. Nós. Nós. O que? Eu não sei de rússos. Eu não entendi. Eu não escuro. Fui atravessar aqui e o cara tava todo vazado, quando começa a atravessar, ele estrava. Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui. Fui, Fui. Fui, Fui. 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 Tampalão. Não dá não, só dá ban Foi que eu Tá esse negócio de configuração lá de recrutador Supervisor pra ver se consegue dar ban Ficar tendo que puxar os outros é foda, mano Tipo, pedir os outros Pra ficar dando ban, ou quicar Você viu ontem o trabalho Que foi pro seu Você vai logar de vadinho aqui, mano Tiva Vировa Ação P minuscola Olha a vida Ação Estou aqui 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 Tchau, tchau. E aí, reconectou lá em cima na recepção e saiu. O usuário se juntou no seu canal. O cara pediu pra... aqui ó, ele mandou assim lá no grupo. Fox, tinham pedido pro Fox tirar a unidade do Ian. Estar, é que até estou aí, estou aí, estou aí. O privado do... no WhatsApp lá, na conversa. Vai lagar aqui ainda? Vai lagar aqui ainda? Vai lagar aqui ainda? Estou, estou lá, estou na fila. Quantas pessoas você tem? Você está no grupo da UFR ou não? Got, 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 got. Você saiu do grupo da UFR lá. Você já saiu, Ian? Já saiu, já saiu. Você tem que entrar aqui pra tirar aí. Se não, você coloca eu nesse grupo da administração e manda ela de novo. Qual que é o começo do seu número aí? Você vai achar que é mais fácil. É 91552764. 91552764. É quantos quilômetros por dia não é TFS? Como é que é? Quantos quilômetros por dia não é TFS? Ah, cara, os caras faziam uns 30, se deixar os caras faziam 30 quilômetros aqui. 30 mil. Nossa. O que eu te mandei? Vida de caminhoneiro mesmo. Pois é. 200 na fila aqui. Ué, mano, que porra é essa aqui, velho? Tem uns caras no meio do mapa, velho. Que desgama é essa? Isso é normal, velho? Quem tem gente nem o mapa? O que é? O que é que? É o que é essa? O que é o que é que é que? Eu aciberto. Que Duas家 não tão mais steadga سentira do mapa, velho. Amante, meritos não de nada não. Os caras do mapa. Eu sóer me cal یar pe Solамен Porra, velho. Agora que ele entra aí, vocês me avisam que eu tô ali na sala de cima. Beleza, a tag dele eu já tirei já. A tag eu já consegui tirar. Já voltei. Continuar nosso turismo pela Oi, França. Aí eu consegui tirar a tag sem ele tá online. Ah, é. Só ir na lista. Só ir na lista de permissões aqui e na permissão de membro aqui. E eu ver os caras aqui, só clicar em deletar. Vamos ver se deu certo. Na hora que ele entrar aí, vamos ver se vai tá como visitante. 50, na fila. O Rian tá online no... Não tem ele aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que não. Só pesquisar no chat aí. Dá barra S, espaço, e joga Rian. S? Barra S, espaço, e pesquisei o nome dele, Rian. E... Não, só Adrian. Um cara chato. Irmão do Beirão. Hum. Conexão instabilizada. Não, e o cara já... Acho que não tinha trocado a foto mexinha ainda. Tudo errado. Não, e ó pra você ver. A unidade dele é o C. Ele entrou antes que o C. Vambora. Desacoprei a carga, sim, querido. Pensei que você ia sair direto aí, deixando a carga que nenhum aí que eu conheço. Eu fiz isso ontem. Inclusive foi indo lá pra... Foi saindo de lá, Rochelle. Fui lá pra Nice. Bora, bora. Vamos ver se agora eu consigo pelo menos terminar essa viagem quieto, né? Tomara, né? Tomara porque é longa. Ainda mais de World of Trucks. Mas agora a gente vai no fluxo. Não, assim, se eu não tivesse de World of Trucks, eu não ia correr aqui, não ia apreciar a paisagem. Isso é porque você não viu lá embaixo, cara. Nós vamos rodar isso aqui tudo, você vai ver. Hoje você vai rodar na TS, nove horas, né? Hoje eu vou. Pô, você não vai, não? Não tem a TS. Ah, é verdade, ó. Então nós fica rodando aqui, ué. Se ninguém for puxar... Aí eu ia ver se a galera que... Se a galera que não tem a TS, tivesse França, podia fazer o das nove aqui pra França. Então fechou, né? Marca de sair de algum outro lugar em vez de groninhos. Já pra pegar a carga direto pra cá. Altera a rota. Tudo de bom. Já viu a piada. Onde que o gringo bateu no carro do menino? Eu acho que sim, mas eu não... Ah, aquela do hello, não. Massou, foi tudo. É. Meu Deus. O gringo só deve do carro, hello. Ó o menino. Hello, caralho. Massou, foi tudo. Meu Deus. O cara deve ficar na decepção quando a gente não buzina de volta. Fica na bad. A viagem do cara termina até mal. O cara tem que fazer scum, cara. Ele passou a buzina, não me deu tempo. Pior que é foda mesmo, você imagina. Você buzina pro cara, vem lá do inferno, piscando farol, o cara não faz nada. Agora, se for do BR, eu deixo falar só seu amigo, né? Olá. O cara tem que ter cuidado. E vocês daí agora tem que jogar lá na direita, tá? Agora foi tranquilo. Qual a senha do Wi-Fi? Não é do meu turno. Olha esse cara, esse cara. Sabia que esse cara, sabia que o Wizz foi do meu. Eita, caralho, que o cara bateu o caminhão aqui. Nossa senhora, velho. O cara bateu no caminhão dentro do tudo, né? Deu um plicão no caminhão, velho. O caminhão deu uma honra ali. O cara deu um cháquer, mochilho cháquer. O cara deu um cháquer. O cara deu um cháquer. O cara deu um cháquer na live, né, o Fox? Oi? O cara deu um cháquer na live, né, filho? Foi, foi na live. Ele gosta desse trem de live, aí. Por isso que eu fico caladinho. Tá aqui, vem contando os podre aí, ó. Aí vai, ó, os caras lá da UFR, fez um vídeo aqui, amor. Vamos ver um vídeo aqui. O cara tá falando, ó, peguei altas novinhas. Essa ponte aqui também é massa, viu? Estou. Oh, show de bola essa França, né? Você viu por que eu fiquei aqui o dia inteiro, né? Você viu, mano? E olha que eu não tenho um gráfico muito top. Eu tô achando doido demais, né? Não precisa ter um gráfico top, cara. Só precisa ser à toa. Olha lá embaixo dessa segunda ponte aí, a cidadezinha. Top demais, né? Mas é aquela coisa, mano. Não precisa ter um gráfico bom. Só precisa ser à toa. Lógico. Meu gráfico não é muito bom, mas rodando aqui tá tranquilo. Eu jogava no médio a 25 FPS e adorava jogar. E eu rodando aqui, tô com 20? É que nem eu falo, você só não gosta do jogo quando você joga sozinho. Exatamente. Se você tá jogando online com algum amigo, pode jogar até com gráfico no mínimo. Você vai continuar jogando a gostar. Cara, na época que começou essa ideia de multiplayer, sair lá na 1.8, 1.8, 1.2. Eu rodava com notebook de 1GB de RAM, processador de 1.0. Então vocês já devem imaginar como é que era. Ah, vai. Era massa. O mínimo já era... Nossa, é impossível de jogar, mano. Eu rodava no mínimo com 5 FPS. Nossa, feliz demais. E tava no Eurotrack 2. Nossa, tá indo um carro envoado aí. Aí, na época, lançou o multiplayer, né? Ah, rapaz, aquela estradinha ali pra Rotterdam. Aquilo ali ficava cheio na época. Eu lembro que tinha engarrafamento que a gente tinha que ficar 50 minutos pra chegar no porto. Na época, tinha colisão, né? Não tinha limite de velocidade em lugar nenhum. Aí, era negro tendo que voltar porque ele tentou passar na contramão e vinha a gente na mão certa. Direito aqui pra explorar o Roscoff. Beleza. Então vamos ver se é o Roscoff, então. Não, vou ver o seu Roscoff aqui. Não, meu não. Sei que o senhor chamou pra vir pra cá. Eu vou ver o Roscoff de todos os dois aí, meu querido. Tá aqui, não. Me chamou. O cara conseguiu passar direto aqui nessa desidinha aqui, rapaz. Tem um lugar que eu não me lembro bem a cidade, mas eu sei que é aqui pra cima. Tem uma pedreira, cara, que tem uma subidinha massa. E é uma mão única que só passa... É, uma mão única que só passa um caminhão por vez, cara. Não lembro qual que é, mas eu já passei por lá já. É, eu passei a 63 no radar. Vou enfrentar a 153. Será que tá lotado hoje? Bora. Não, é... Tô aqui na parte de Calais. Deve tá de boa, o pessoal deve tá tudo em par isso. Ela tá vazia. Tô aqui na parte de Calais. Lá no trem não tem ninguém. Não tem nem nada, velho. Tô todo mundo que tu falou. Eu tô aqui nela já perto de Calais. Não importa. E ela tá vazia. Tem gente, mas não como ela é. Ah, do pai? Três de massa, ela fala. Na parte do trem tá vazio. Não tem nem fila. Porra, fazia o trem, velho. Trem da entrada de Bruxelles. No Bruxelles você passa a normal. Tem nem que parar. O que é a parte da ponte? Na ponte, ponte também tá vazia. Ó o ponte, zão. Ó o ponte, zão. Onde é que os caras não conseguem o trem? Mas já tá movimentada. Tem bastante caminhão passando. Mas não tá atrântida. Aquele movimentado que não tá lotado, mas toda hora tem caminhão. Exatamente. Explora esse porto aqui. É quando a gente pega um cara com flagrado lá na frente. Aí tem um garrafalho público. Porque não pode ultrapassar. Aí tem cara vir do outro lado. Esse movimentado que tá aqui é só... Pode ir pra esse lado aí, mano. Que eu vou só virar aqui. Esse movimentado que tá aqui é só... Vira aqui dentro da rodoviária. Esse porto aí é massa de sair, cara. Eu vou só passar no posto ali, que eu tô no cheiro da reserva. Demora nada pra eu ter pegado. Fazer o seguinte, já que eu tô aqui mesmo. Eu suspendo a carga, pego a Mercedes, a Scania. Aí eu segui de Scania, que você é. Mano, a questão de aumentar e acelerar e frear, acelerar e frear nossos três caras e gasolina mais rápido. Como assim? Não, velho. Porque de vez que eu vou montar a enrapada, a freia, tem que andar, freia. Freia, ando, freia, freia. Esse carro tem mais gasolina ou anda aí? Não, o que gasta a gasolina é o jeito que você anda aí. Tipo, você pisa muito, vai gastar. Isso é um modo de condução. Exatamente. Entendi. Mas também se você tiver com o consumo real desativado, não adianta muita coisa não. Volta com o consumo real. Os caras estão falando que gasta pra caramba esse câmbio de 6 marchas, mas eu não tô achando normal. Não sei se é eu, que eu só troco a marcha na zona verde, ali, a zona de economia. Aí que tal, os caras acham que tem 6 marchas só, então vou esticar as marchas. Aí, gato mesmo. É, exatamente. Passar aqui pelo posto de Lili, tá um monte de nego buzinando que o cara tá parado na bomba. Nossa. Famoso. Famoso fila. Passar aqui pelo posto. Mano, os caras são animal, né, velho? Os caras vêm uns 5.3 a milhão, velho, de cavalinho, velho. E não vê que tá 5.3 a enrapada, velho, na frente. Aí, bufo dos outros. Olha, de novo, de novo, uma merda, uma merda. Mas é porque geralmente, cara, esses caras que tá de cavalinho, de carro, não liga pra merda nenhuma, não. Nem os, nem, às vezes, nem os que tá de carga liga, cara. Esses caras só vai só pra atrapalhar mesmo, tá ligado? Ele joga mais pela simulação, mano. Ele joga mais pra simula de dedo. Exatamente. Por isso que eu falo, DLC. Vai pro DLC, DLC. Ninguém enche o saco, seja Goinishi, seja Escandinávia, seja a França. Ninguém enche o saco. Belezinha. É porque eu joguei DLC, eu nunca tive problema, assim. É porque na DLC, principalmente as DLC que tão com preço meio alto, cara. O cara pensa, eu vou comprar uma DLC cara pra ser banido, ou então pra eu gastar dinheiro com o DLC, né, Jovem Svaldo? Pra perder a conta, perder o jogo, e depois perder muito dinheiro. Os caras não saem. É perigoso, nem essas DLC da Scania, essas coisas assim, o povo não pega. É não, ele sabe que não vai dar certo, hein. Ele sabe que você pode perder a qualquer momento. Na moral, velho, eu tenho nojo desses caras não se perfeita, porque os caras não tem mais velocidade, mano. Os caras tão ruim, velho, os caras com carga andando a milhão, velho. Aí os caras freio, velho, os caras com R$ 100,00 e se laçam os povos, velho. Ó, se você ouve Jô Besvaldo falando que esse cara é doente, é que a situação tá grave. Mano, sério, velho. Mano, mano. Mano, você já viu a chuva aqui na França? Não, eu ando com a chuva muito desativada. Ah, sim. Vou ativar aqui. O problema é que ativar meus gráficos é tudo pro saco, mas vambora. Não, vai puxar muito não, só. O que que me dava raiva na minha época de PC ruim? É, no meio, certinho. O que me dava raiva na época de PC ruim é aquele cara que falava assim. Vigachovas, nem puxar FPS, tá ligado? Esse cara é dia 3, 6 giga de RAM. Deixa ele em meio aqui, vamos ver. E se você chega ali na lugar de dormir, você dorme que vai começar a chover. Eu querendo ensinar a múmia do Euro Truck como é que faz pra chover. Ó, aí né, que tá chovendo mesmo? É. Ah, puxou mais peço, ó. Aí, tá vendo? Tava 15, passou pra cá 12. Tá vendo? Nem faz diferença, cara. Não é por causa dos gringos também, porque o normal mesmo é o round com 20, 25. Com a conta que pra mim não dá pra puxar. Eu vou ter que dar F7 rapidão. Beleza. Começa a chover. Aí você vai ver, cara. Aí dorme 3 vezes, não. Ou só dá pra dormir uma vez, se eu é. A minha eu já tinha dormido. Aí não quer funcionar. Agora, chuva no 153 sem condição. Não, não, não. Aí não dá. Aqueza do lado lá, sem chance. Ainda vou andar com a Xanagata ligada, só pra quebrar o gato. E a minha é igual a do cara, dentro da cabine. Só pra constar. Meu Deus, olha esses caras. Só pra constar. Coloquei ela dentro do painel lá, na frente do banco do passageiro. Por cima do porta-loubos ali, aquele espacozinho que põe o objeto. Olha esses caras, tudo cocoteiro, olha. Depois você para aqui na minha frente, que dá uma olhada pra você ver. Agora choveu. Aí, ó. Nossa, a chuva no gráfico médio, tipo... Imagina a chuva e a neve junto. Não muda nada. É massa, entre aspas, cara. Fica parecendo isopor molhado. Olha um comboio aí, olha no tab. Estão aqui na minha frente. Ó, a chuva no gráfico médio não muda nada. Não muda não, não dá não. Cara, a única coisa que eu deixo no ultra aqui é o tempo, tá ligado? O resto é tudo alto. Só no multiplayer também. Apesar de eu rodar só no multiplayer, tá ligado? Pode acelerar. Reflexo no chão também não muda muita coisa, porque a maioria dos lugares nem reflexo dá. Só na escandinávia e aqui na França. Passem.